Se você for, vou te buscar Eu sei Talvez eu tenha sufocado o seu sentimento Não consegui sincronizar meu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi eu me deixei levar Que ilusão foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo Que vai chorar Cada lágrima que o dia deu Não sei por te querer Por te amar Vai sentir A toda a diferença O meu olhar Já não te sinto em meu abraço Tem papel Tem papel lá dentro Ai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Eu vou te esquecer 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 Um beijar Beijar na boca de quem não Já nem tá nem aí Só pra me machucar Vai fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria Eu só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar